Ela é influenciadora digital, ela também já participou de reality show inclusive na Fazenda, na edição 7 e também já foi inclusive Miss Brasil em 2010. Sabe de quem eu tô falando? A Débora Lira. Que notícia maravilhosa. Olha aqui ó, pra ver que a gente faz, a gente mostra mesmo. Quase que me morde, quase que me morde. Bela, não faz isso né? Ela tá acostumando com a gente, tá acostumando né Débora? Tá acostumando, daqui a pouco ela acostuma já. A Débora tá em casa, por isso ela e o marido estão sem máscara. Nossa equipe continuou com o acessório. Pois é Débora, vamos bater um papo então. Bora, bora conversar. Que desafio hein? Que desafio né Branquinho, que desafio gente. Mas eu tô super feliz, fiquei imensamente feliz com essa grande oportunidade, com essa porta que se abre né. Eu que já vinha sonhando há bastante tempo já em poder ingressar na televisão, em trabalhar como apresentadora, sempre fui muito apaixonada por isso. E agora eu tenho certeza que vai ser uma grande oportunidade. pretendo honrar com muita, muita maestria mesmo enquanto a Cristal estiver em casa, pra quando ela voltar, ela voltar ainda mais forte. Eu tenho certeza que você vai fazer muito bem essa função. Você não é de Goiânia? Não sou de Goiânia, eu sou capixaba né, sou do Espírito Santo. Mas moro em Goiânia e já tem 4 anos. 4 anos já? 4 anos. E como é que você veio parar aqui na terra do Piqui? Por conta do meu marido né? O mundo do sertanejo é aqui, o Gabriel Gava, meu excelentíssimo marido, que daqui a pouco vai aparecer aqui também. Inclusive acho que eu tinha passado despercebido, a André se enfoca nele lá. Pois é. Por conta dele, ele veio pra cá já tem 9, 10 anos amor? 9 anos né? 9 anos. 9 anos ele já mora aqui já em Goiânia, por conta do sertame né, do sertanejo. Então por conta dele a gente já se conhecia há bastante tempo já. E pra não ter que ficar nessa ponte aérea, eu falei, não vou pra Goiânia, eu moro lá, eu consigo ter essa flexibilidade né, dentro da minha agenda enquanto influencer, enquanto empreendedora. Então eu resido em Goiânia já tem 4 anos, sou completamente apaixonada pela terra. Geralmente quem vem pra cá se apaixona, você se apaixonou então pela nossa Goiânia? Eu me apaixonei, sou apaixonada por aqui, não troco aqui por nada, é muito bom. Quando foi feito o teste, o piloto, logo em seguida eles já gostaram muito já do meu trabalho, falaram, Débora, a gente quer te fazer o convite pra que você possa ingressar aí nessa jornada de 4 meses na substituição da Cristal. Do teste você já fez interação com a Nini ali ou não? Já, já. O Oloares e a Nini? Foi, com o Oloares e com a Cobra Nini, já foi já. E foi muito bate-pronto sabe, deles me entregarem a notícia, não tive muito tempo ali de estudar, então era muito também pra entender até que ponto eu consigo driblar ali sabe, as coisas que acontecem e no ao vivo mesmo. Porque o ao vivo ele te cobra muito isso né, de você poder ter essa malícia de conseguir driblar ali as coisas que acontecem. Então foi muito bate-pronto, a gente fez, foi um teste muito rápido né, mas já foi o suficiente já pra eles conseguirem efetivar o convite. Você tem atuação né, interessante na questão das redes sociais, explica pra gente. Bom, eu comecei no Instagram em 2011, bem no início mesmo, bem no início e eu já tinha já essa habilidade da comunicação né, algo que eu me preparei muito durante a minha temporada enquanto Miss Brasil. a gente dá muita entrevista, essa parte da comunicação, isso sempre me foi muito cobrado na época de Miss. Então eu sempre trabalhei muito forte essa parte da comunicação. E nas redes sociais eu sempre faço questão de poder mostrar um pouquinho dos bastidores da minha vida, não só a parte da beleza, até porque eu não atuo apenas nessa área né, eu faço a expansão de uma multinacional americana, então eu lidero equipe de vendas, eu trabalho muito forte essa parte do empreendedorismo e principalmente a parte da gestão de tempo e produtividade, que é onde eu coloco ainda mais energia. Agora é um conteúdo todo diferente né, porque tem no seu canal e também na sua página, no seu perfil aí no Instagram, essa questão da motivação e tudo, da beleza também. Mas agora na TV, que é outro campo né, totalmente diferente, é um desafio novo pra você, você vai trabalhar com fofoca. É bem diferente. Como é que você tá pensando? Qual que é a estratégia? Você já definiu uma estratégia, alguma coisa que você vai usar pra conseguir fontes, informações? Você já pensou nisso? Já, já pensei muito nisso. Porque eles me deram total abertura e disseram, Débora, por mais que você fale de um assunto que não faz parte do seu cotidiano, a gente quer que seja você. Não é criar um personagem. Então a essência, a Débora Lira, ela continua. Só que o que eu quero transformar pras pessoas, é assim, a gente tá sentado numa mesa, um bate-papo de amigas e a gente tá passando ali as informações, as fofocas, sabe? Dá pra eu opinar, dá pra eu informar, sem diminuir ninguém. Então meu intuito vai ser justamente isso. Vai ter muita fofoca? Vai ter muita fofoca, sim, eu tenho certeza disso. Já tô ali com alguns contatinhos já, pra poder me passar coisas com exclusividade. E as fontes a gente não revela. Sim, não, a gente nunca revela, né? Um passarinho me contou e foi só o passarinho. Então, sim, eu tô me preparando bastante pra isso e vai continuar justamente tudo aquilo que a Cristal, ela já colocou dentro do quadro. Então vai continuar assim, tendo o pitaquinho, o veneninho, né? Porque tem que ter o veneninho e eu costumo brincar. Muitas pessoas já me perguntaram, ah, mas Miss Brasil tem veneno? Falo, gente, tem e é veneno rosa, que é o melhor ainda, né? É o veneninho rosa. Então, com certeza vai ser muito bacana tudo que eu tenho pra poder passar pra galera, pros telespectadores. E aqui, ó, é o escritório barra closet barra estúdio de maquiagem da Débora. Né, Débora? Tudo em um só, tudo em um só, né? Mas que bom, a gente gosta de organizar tudo num ambiente só. Mas aqui eu faço os três, realmente. Aí aqui tá o local, né? O notebook aqui, tudo demais. Aqui os materiais aí de maquiagem e tudo mais. E aqui, olha só, o tanto de sapato, menina. Você gosta de sapato, né? Adoro, né? Uma centopeia. Adoro sapato. Principalmente salto. A mulher já é grande já, tem um i80, mas eu adoro um salto. Show de bola. E aí, como é que é? Esse cantinho aqui, você usa ele muito da casa? É um dos lugares que eu mais uso dentro de casa mesmo. Por conta das reuniões que eu tenho, graças a Deus eu trabalho home office, né? E como o meu horário, ele é muito flexível, o fato de eu estar na televisão agora não vai prejudicar em nada. Então, depois que eu sair da televisão, eu volto com as minhas reuniões, as mentorias que eu dou pra equipe na parte de vendas, na parte de gestão de tempo e produtividade. Então, continua tudo acontecendo aqui. Pra trabalhar, assim, home office, tem que ter muita disciplina. Você tem? Como é que você faz? Qual que é a dica que você dá, por exemplo? É porque, é gente, você tá em casa, tem aquelas tentações, né? A geladeira, a televisão, a cama. Qual que é a dica que você dá pra quem tá tendo que trabalhar de home office agora, em home office? Eu consigo mudar. Ah, por exemplo, quando eu estou virada pra cá, eu sei que é a hora da maquiagem. Então, já me concentra e sei que é foco na maquiagem. Quando eu viro pra cá, eu sei que é foco no trabalho. Então, eu sempre gosto de trabalhar em blocos de horários. Então, eu sei que se eu vou trabalhar uma hora inteira, eu tenho que dar 15 minutos. Esses 15 minutos é a hora que eu desço, que eu bebo, que eu como e que eu faço todas as outras coisas. E quando eu sento aqui, tô de frente pro notebook, é foco no trabalho. Então, você respeita o horário, assim... Claro que é uma coisa que não aconteceu da noite pro dia, né? Nossa, você já nasceu já com essa disciplina? Não. Assim como tudo na vida, é um hábito. Então, a gente precisa começar, precisa se dedicar. Então, no início, eu colocava muitas recompensas pra... Depois que eu conseguisse fazer isso, eu me recompensasse de alguma forma, pra que justamente isso pudesse se tornar um hábito super saudável. E o maridão da Débora é o Gabriel Gava. Rapaz, já curti moda desse cara, viu? Ainda mais é da Fiorino. Solta aí, solta aí. De lã de roubo é fácil, é mole. É lindo, quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Pois é, Gabriel. E aí? Como é que você tá vendo aí esse novo desafio da Débora? Como é que é a vida de vocês aqui em Goiânia, a rotina e tudo? E como é que você tá vendo aí esse novo desafio que ela vai peitar agora a partir de amanhã? Primeiramente, tô muito feliz, né, por ela. Ela sempre sonhou com esse mundo de apresentação, de sempre estar envolvida na frente das câmeras. E eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Ela é muito inteligente, ela se comunica muito bem. Nas redes sociais, ela prega muito isso, né? Ela fala muito bem, ela impõe as opiniões dela e tudo mais nas redes sociais muito bem. Então, só não sei a parte da fofoca ali. Eu tô vendo assim dentro da minha vida. Ó, a Belinha tá brava. Belinha tá brava. Mas eu tenho certeza que ela vai tirar de letra. Vai fazer tanto bem quanto a Cristal faz, né? E será que ela vai dar uma puxadinha aí pra fofoca pro lado do mundo sertanejo? Será? Só não pode falar de mim, né? Não pode falar tudo, só não pode falar de mim. Bom demais. Mas ela tá achando que eu vou dar alguma informação exclusiva pra ela? Não vou não, viu? Aqui em casa... É dar colher de sopa, não. Vou não. Aqui em casa é duro. É duro. E como é que é? Como é que é? Você veio pra Goiânia primeiro, né? Sim. Depois ela veio e vocês vivem aqui nesse período já. Como é que é a rotina de vocês? Eu sei que deve ter mudado muita coisa agora por conta dessa pandemia, né? Se Deus quiser vai passar logo. Mas como é que é a rotina, como é que é a vida de vocês aqui em Goiânia? A nossa vida é muito corrida, né? Não só porque não tá tendo a rotina de shows, mas a gente não tem só... Eu não trabalho só com shows. Eu tenho outros negócios. Então, sempre no dia a dia, no cotidiano, eu sempre tô com a agenda muito cheia. Ela também, com a agenda muito cheia. Agora ainda, mais ainda, né? Com a carga horária da televisão e tudo mais. Mas a gente é muito corrido. Muito corrido mesmo. Você também apaixonou aqui pela nossa Goiânia? Eu sou apaixonado por essa cidade. Essa cidade é uma cidade muito incrível de pessoas de uma índole muito boa, né? Onde pessoas que recebem a gente muito bem. Eu fui muito bem recebido aqui por muitas famílias. E de comida boa, de pessoas boas. Então, a gente estuda, pit dog. A Debra é cheia desse negócio de... É, você tem cara de ser bem fit e tudo. Você come um x-todal. Eu duvido. Ó, você acha que não come? Não, a gente gosta. Gosta bastante de x-todal. A gente é boa de garfo, né, vida? A gente é muito bom. Nossa senhora. E a culinária Goiânia, cara. A gente apaixonou por ela. É muito bom. É muito bom. Quem não vê a Goiânia ainda tem que vir pra conhecer a cidade aqui que é maravilhosa. Pois é. Obrigado, Gabriel. E a partir de amanhã, então, eu convido a todos vocês para acompanharem, quem já acompanha, né? Acompanhar agora também o nosso Balanço Geral na Hora da Venenosa com a Débora Lira. Vai arrebentar? Vai, com certeza. Eu tenho certeza que a galera vai gostar. Beleza. Até amanhã.